E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui em Dark and Light. Fala CalliGamer. Olá pessoas. É isso aí galera, nós estamos aqui com duas panteras, porque quando eu entrei hoje aqui, uma pantera estava me atacando. Daí eu resolvi derrubar ela também e domei junto com a outra não, porque eu estou daí faz muito tempo. Eu fiz essa paradinha aqui, comecei a fazer a nossa casinha que vai ficar aqui dentro. A de trás a gente está demolindo aos poucos, até para abrir espaço dessa daqui. Ficou até um espacinho para trás, para a gente passar e tal também. Aquelas fundações eu vou tirar dali depois. E eu não sei nem o que eu vou fazer aqui em cima ainda, mas a plataforma eu fiz. Esse tamanho aqui está bom, acho que ficou até que legalzinha. Eu tenho as escadinhas aqui e pá. Por que eu estou fazendo dessa altura aqui? Porque o mato aqui é muito alto e não tem como a gente subir a fundação um pouco. Para poder ficar igual no arco, sabe? Se tem eu não sei ainda como é que faz. Como é que aumenta a fundação no chão. Eu acho que não. Mas aí eu botei pilar, eu não vou dar para entrar lá embaixo agora, senão eu vou ter que demolir a varela. Mas é tudo pilar aqui em cima nas beiradas. E dois pilares aqui no meio para poder continuar a fazer o suporte aqui. Esse piso também é legalzinha. Com o tempo que a gente for abrindo mais tipos de construção, nós vamos dando upgrade na base. Não trocando esse daqui necessariamente, mas a gente pode fazer tipo castelinho aqui. Porque tem as paradas de fazer castelo legal nesse jogo. Eu gostei dos que eu vi. Então, nós vamos ver. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a nossa mesa para a gente começar a ter as paradas de metal, de cobre e tudo mais, né? Porque está feio o negócio. Olha, o negócio de altara está aqui. O negócio de... Está queimando mais cobre aqui que eu botei. Vou até pegar. Eu uso outra lá no baú. Hoje nós vamos ter... Essa aqui está desligada, né? É, deixa eu apagar. Pronto. Deixa eu pegar aqui o cobre. Cadê? Aqui está o metal. Cadê o cobre? Oxe, está na minha mão. Ah, mas tu pegou o cobre daqui? Não. Ah, eu botei o nosso cobre aqui. Tinha um montão aqui de cobre. Tipo... Sei lá quantos meus... Será que eu dropei? Não. Não é possível. Boa, deixa eu falar aqui. Escolher o nome dos bichos. Posso ler quem escolheu? Pode botar. Pode escolher. Ó, ó. Pode botar. Uma pantera ficou com o nome de tigresa, porque ela não é mais pantera. Agora ela é a tigresa e quem sugeriu foi o Rai César. Agora, o nome que teve mais, 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 mais comentário, mais like foi... A outra pantera vai se chamar Bagheira. Quem sugeriu em primeiro que ficou com uns like foi o Tid Podcham. Não sei como se fala. E deixa eu ver o que mais. Teve o Pumba, que foi o Javali. E quem sugeriu foi o Yildryzer 4E. Entendi. Cara, eu acho que o servidor deu algum rollback, cara. Porque eu perdi toda a minha coisa que tava aqui, amor. Não sei se é canagem. Então, galera, muito obrigada pelo nome. Já tá aqui os nomezinhos. Depois o Pedro mostra pra vocês, tá? Eu vou mostrar, peraí. Cara, eu tô preocupado agora. Perdei todo o meu cobre, amor. Que a gente pegou. Eu acho que deu algum rollback. Não tá com meus cobre aqui. Só tem... Não, eu botei, pô. Eu botei. Vou ver se tá dentro do bicho lá, peraí. Eu botei no baú. Eu já olhei em todos os baús aí. Ih, que demorou. Não tá, não. Eu tô criada com o bichão. Uh, eu vou ter que ir lá buscar de novo. Lascou, velho. Não, eu vou... Eu tenho uns ali. E a gente vai lá... Se a gente falar buscar de novo, eu vou buscar de Pantera. Eu fiz 400... 400 lingotes, velho. Daquele. Roubaram, então. Você deixou do lado de fora de casa? Não dá pra nego abrir a nossa coisa. PVE, não tem como abrir. Eu já tentei abrir dos outros. Não dá. Não, pra craftar o negócio vai dar. Porque vai 20, eu tenho mais lá pra queimar, sabe? E a cela já... A cela só vai metal. Então, deve fazer de boa. A cela vai 150 metais. Cada cela, tá? A gente precisa de duas. Não, falta só mais um treco aqui. Não, mais um não. Mais... Mais 10. Cadê? É. Caso agora 6. Eita. Ah, pensei que era bicho, velho. Vou dividir aqui pra queimar mais rápido. Pera aí. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Me bugou. Pera aí. Me travou. Deixa eu botar aqui... Eita. Tô viajando. Botar mais madeira aqui. Cadê a coisa? Aqui. E galera, pelo que eu vi no outro vídeo que o Pedro postou, tava bomzinho o vídeo. Não travou nenhuma vez. É verdade, não tinha... É, não tem. Agora eu acho que acabou o problema. Não tem mais lag nenhum lá. Não tem mais treva nenhum lá. Tá de boa aça agora. Tá muito bom. Cara, eu tô triste agora. Cadê meu cobre, velho? Eu tinha muito cobre. Eu vou ter que pegar um montão antes de deslogar hoje e deixar queimando aí. Eu vou botar dentro de casa umas forjas cabuladas, velho. Eu tenho que construir logo a outra casinha ali. Só que, tipo, eu não quero fazer um negócio feio de qualquer jeito. Mas a gente tá fazendo já. Começou já um pedaço já. Já tá encaminhado, né? Agora, de boa. Ainda é pra fazer um negócio ali na frente de um galpão pros bichão, pra ficar legal, né? Beleza, eu vou botar nossa mesa aqui na casa antiga ainda. Porque eu não sei o que eu vou fazer lá. Então pode ser que atrapalhe ainda, entendeu? Então eu vou colocar ela aqui. Qualquer coisa eu faço outra. A gente vai ter muito cobre daqui pra frente. Ó. Beleza. Ah, tem até um coxo aqui de pedra. Por que eu usaria um coxo de pedra, velho? Porque o outro, se alguém tacar cabra, vai quebrar isso. Deve ser por isso. Vamos colocar umas madeiras aqui. Vamos deixar. Botar umas palhas aqui. Talvez use. Bicho forte. Botar couro, né? Que vai usar couro, né? Aqui. Com certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Pantera. Ó, a célula da pantera. Vai... Vai... Tá faltando pele. Isso aqui. Vamos botar mais pele por aí? Porque tem pouco. Talvez dentro do bicho aí você tem pele. Talvez a gente tenha que farmar pele. Preciso de 200 pele. Couro, são 380. Lingote de ferro. O que o negócio de ferro tem aqui? Que a gente foi pegar, né? Esse aqui é o que mais vai, velho. É o mais difícil, quer dizer. Eu acho que não tem dentro dos bichos, não. Os bichos estão vazios. Tem que pegar. Coisa. Nossa, a gente vai ter que farmar mais ainda. Pantera. Ó, o ferro tá de boa. O couro tá faltando. E a... O couro e a pele tá faltando. Tudo que vem dos bichos. Tem que ter de um bicho? Não. E a gente jogou fora essas paradas, né? Tem um monte de carinha em poder aqui também. A gente jogou fora couro e coisa, galera. Porque a gente tava pesado. Não tem aqui. Também não tem não. Tem nas caixinhas também não tem. Tô vendo aqui. Acho que não. Tem um monte de pedra aqui nesse bicho. Ó, tem um monte de couro aqui. Deixa eu pegar. Tem que pegar pele só. Aqui tem... Aqui tem alguma coisa. Tem... Duas raids só. Não, de aqui já tem mais de mil. Raid. Agora só falta pele. Deixa eu ver. É, só falta só... Só a pele que na verdade é o fur, né? Daqui. As ovelhas tem que a gente pode matar mais ovelhas. É, vamos pegar. Eu acho que coelho também tem. Não, a pantera também tem. Mão de bicho tem. Será que elas farram mais? Não sei. Deixa eu chamar. Vem. Aí. Só quero... Pegou. Quanto você precisa? Preciso de 200. Lá já tem 48. Peguei 11. Preciso de 150. Nossa, 11. Vem pra cá pra gente matar o bicho, vem. Foi de um coelho, né? Você quer o quê? Vamos achar outra pantera, que eu sei que vem bastante essa pantera. Tem umas panteras ali. Oh, tem mais... Mais hiena ali. Vem aí. Deixa eu ver como é que tá a vida dela. Eu sei que a pantera dá. O porcão... O porcão deu? Ah, pantera aqui, pantera aqui. Ela matou a ziana, eu acho. Level 4. Ih, caraca. A ziana vai comer, ela vai farmar a nossa bicha. Farmou, filha da mãe. Farmou. Mas talvez tenha sido a nossa pantera que farmou. Essa aqui é 104. Uma pegou 16. Pegou? É. Vou pegar. Vou botar um Pzinho nessa aqui. Mais vida. Olha só. Opa, dropou um negócio aqui. Isso aqui não pode acontecer. Tem uma aqui no chão, Maiana. Deixa eu chamar ela pra cá. Será que os alças não dropam? Acho que... Ah, vamos tentar. Tem um grifo ali e uma hiena, né? Vem, vambora. Vê 16 da pantera. A gente tem que achar a pantera. Outra pantera. Tem... Tem porco ali. Tem hiena. Tem um... Ah, tem um viadão lá. Acho que estamos em casa de novo, né? Acho que é. É. Basta o cara ali. Ah, tá bugado essa bicha. Vem aí, caralho. Come não. Vem. Me dá paradinha. Não tem paradinha pra mim não, mano? Aquela comidinha? Nem tem nada. Pô, dá molinha. Não sei se dá pra mim fazer. O quanto que eu ficar fazendo aqui, eu vou ficar alientaço. Comer maçã. Mais fácil. Comecei a maçã aqui, rapidão. Começa a fruta aqui também. Levanta nadinha. Levanta nadinha. Tá bom. Parece que eu tava dando coisa pra coisa, mas não tava não. Eu enchei um pouquinho ali. Aqui o negócio de... Que os caras tão fazendo pra dar ma... Eu quero fazer esse portãozinho aqui. Eu acho que é na mesa. Tô fazendo pra dar ma grifa e coisa. Entra com ele ali dentro. Quebra ali. Aquilo ali é um veadão, né? Tá prendendo as mães do Dark and Light. É. É legal não arca aquilo ali que faz pra tomar o Rive. O cara tem um bicho azul esquisito. O que é aquilo? É um unicórnio? Não tô vendo. Do lado da casa dele, lá. Ó, vambora. Vai ficar parada ali. Tem uma parada vermelha ali, ó. Ah, aquele dos altars, né? Por que que tá vermelho? Era verde? É porque aqui é dos anães, né? Eu acho que o verde é de outra parte. Não, mas aqui tinha um verde. Nesse lugar também. Acho que é na divisa, entendeu? Dos elfos e... E coisa. Vamos indo pra lá onde tava a nossa base antiga? Porque na nossa base antiga eu acho que tem essa parada, entendeu? Pra pegar. Opa, achei lobo. Lobo? Lobo tem, hein? Cadê? Aqui pra direita, direita. Lobo tá, hein? Vem, vem, vem. Vem, bota arado. Ih, cansei, peraí. Nossa, aqueles negócios encheram minha fome toda, mano. Aham. As frutinhas do sono e... E sem maçã. Sem frutinha e sem maçã. Ah, tem uma lança aqui na frente. Ah, tem? Agora a gente vai pegar, hein? Ali em cima, tô vendo. Ainda bem que eu não travo em lugar nenhum esses bichos daqui desse jogo. Olha o lobo vindo, olha o lobo vindo. Peraí. Cadê? Ah, socorro. Tô vendo. Level 5, level 5. Tira. Nossa, atirei bem na minha bicha. 28. Corre, ganhei. Matei um. Pega aí, pega. Ai, caraca, onça. Corre. 104, meu Deus. Lascou. Quero ver o marco. Tomar nada, vai morrer. Eita, tô atirando flecha de coisa. Meu arco, eu nem sabia que tava equipado essa flecha. Vai te parou na bunda dela. Morreu. E o lobo? Agora morreu. Deixa eu falar uma foicinha pra ver. O lobo tá pra cá, ó. Aquele. Não, matei outro aqui. Opa, 34, 48. Meu, essa foicinha é God, hein. Olha lá. 96, 114, 127. Já deu pra fazer, hein. Nossa. Olha só, velho. Uma pantera eu peguei a quantidade de coisa pra fazer. Duas telas. Quase três. Já era, galera. Vamos tocar essa paradinha. Já sabe agora que ele não pode jogar isso aqui fora, hein. Não tá vindo nada. Tá vindo a pantera. Ué, do lobo não vai vir, não? Acho que do lobo não vem, hein. Eu fiz só o coro raro. Aí não, hein. Só vou pegar a pantera, então. Quase chegando no meio de vida, hein, galera. Tá um pouco de stamina, que eu já tenho muito peso. Vambora, vambora. Vamos fazer a cell. Deixa eu ajeitar meu arco aqui. Ele tá meio vaqueado. Esqueci de desequipar um arco daquele ali com a flecha de topo. Tem que botar só flecha de dano quando for sair. Assim. Vambora, vambora. Pra casa. Tá sem flecha? Pô, tem um baú lá cheio de flecha. Vambora, que tem a nude hog aí. A grana a gente tá achando. A gente vai andar na nossa panterona, galera. Sai andando por aí, farmando um monte de couro, um monte de pele. Direto em cima dela, tá ligado? Da casa do cara, da casa do cara, tinha até ovelha. Olha o fundo de ovelha que tem. Tem? Mas não é dele não? Não é domada não? A gente tem que domar ovelha, né, velho? Pra guardar. Ela também produz furt. Esse produto, esse negócio. Você coloca a grana dentro dela. Não sei se... É, a gente tem que dar uma ovelhinha também. Mas precisa de um espacinho pra ela secar. Pra fazer um quadradinho cercado. Aham. Tem parado de preferência. Claro. O bicho vai comer a bichinha. Vamos lá. Agora vai dar, hein, galera. Ó. Eita. Tem muito, hein. Vou fazer duas. Vou fazer duas. Tá certinho. Uhul. Ainda sobrou 200 coisinhas. Dá pra fazer mais duas. Eu não quero mais não. Chega. Tá bom. Isso fura aqui. Vou botar pra... Eita, deram por. Tem umas construções também aqui. Que eu vou botar pra lá. Que senão ela não vai andar, velho. Vou botar ele pra dentro. Cadê? Cadê a construção? Tá, não tá achando. Vou botar as coisas tudo lá pra dentro aqui. Carnavão. Aqui, acho. Beleza. Peguei a Estela, mano. E... Fez uma pra mim? Uhum. Vamos lá. Show. Deixa eu botar aqui na Tigreza. Tigreza aí? Baguera. Baguera. Eu queria que era Banguela, mas... Baguera. Botar mais um pouquinho de milho. Depois a gente bota um pouco de milho. Aqui você não botou na loki, não. Vamos botar. Eita. Peguei. Olha a velocidade disso. Show, hein? Quanto é lokin de peso? 800. Essa aí tem... Essa aí tem 800, pô. É, 810. Essa aqui tem 756 ainda. Porque essa aí tá mais upada. Vamos pro outro lado de lá que tinha mais bichos, né? Olha que legal. Até a visão ficou boa pra olhar até a casa daqui de cima. É de cima, né? É, fica mais de cima. Gostei. Da câmera. Muito boa. Vamos pular de lá. Vamos ver. A gente aproveita e dá umas upadas nelas. Aham. Ah, as ovelhinhas aqui. Vamos pegar uma ovelhinha. Já vem... Já vem outra aqui. E isso aqui também dá pra gente fugir, né? Os caras... Ó. 16, pô. Ela não pega tanto que eu tava foi isso, mas tipo, a gente não precisa descer. Olha, essa bichinha vem pouca mesmo. Olha o cara ali fez um treco aqui no chão, velho. Pra construir o treco. Construir... É... O cara fez de pedra ali um negócio, viu? Pra poder não... Os bichos não quebrarem. Pra se não ir de hog aí. Mas eu acho que nem a de mais dele quebra, porque tem tanta vida essa estrutura daqui. Isso é louco. Ah, a gente dá uma patera. Brigando com todo mundo aqui. Mata tudo. Nossa, o bicho agora é OP, galera. Olha isso. Acho que a mina dela tá meio ruim, hein? Minha pantera. Não é que nem o chifre longo que... Eu peguei vários levels aqui. Ela tá cansada. Vou parar de atacar. Pra poder ela descansar um pouco. Ela demora pra atacar, né? A minha tá com... Eu tô usando a macro. A minha tá mordendo igual louca. Acho que tem que se matar de clicar aí. Cadê o... Cadê você? Ah, tá aqui. Vem. Vamos nessa base antiga, rapidão. Dá pra chegar lá. Passa longe do need hog. Vamos por aqui. Eu acho que ele vai agrar. Se agrar ele, a gente para pra matar ele. Vamos ver se... Se ele leva muito dano. Beleza. Tamo chegando, hein, galera. É aqui, nossa base? Isso é nosso? Isso não é nosso, não, cara. Tô falando pra você que tá no lugar errado. Eu falei que aqui não é nosso, velho. Isso não é nosso, não. Eu falei pra tu... A cara tem a nossa direção. Tá ligado, velho. Como é bom. A direção dela. É aqui, nossa base. Tenho certeza que é aqui. Atrás dessa pedra. Aqui, ó. Nossa casinha. É essa aqui. Peraí, tem um bicho aqui em cima da minha cabeça? Acho que tem um need hog aqui. Tem alguém querendo pegar aqui. Ah, é você? Achou. Ah, o cara que fez a base perto da nossa foi aquele lá, ó. Ah, morreu ainda não? Ah, morreu. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver se tinha furo aqui dentro. Onde é que entra aqui mesmo? Aqui. Ah, a gente tem um altar aqui de coisa. Aí a gente demora ela aqui pra poder deixar limpinho. Ah, tem 20 aqui. Tem um monte de couro. Eu não preciso pegar couro agora que a gente pega um monte, né? Tem altar na outra base, tem. Aqui tem coisa. Tem pó, ó. Na verdade é carvão, né? Só que o carvão aqui é um pó. O que que tá vendo esse barulho estranho de... Tá quebrando as coisas. Ah, tá. Aqui tem o que? Esse pó aqui eu vou pegar. Pode... Isso daqui demora pra caramba fazer. A pedra não precisa. A pedra vai pesar, meu bicho. Mas pode demolir tudo, né? Beleza. Aqui é onde a gente ficou, galera. Hospedado um tempo. Pra poder a gente chegar até lá. Porque tava muito difícil. E naquela parte ali, aquele lago ali, ó. Naquela parte ali, naquela curva daquele lago ali, a gente morreu muito, véi. Não conseguiu pegar mais nosso corpo. Tipo, aí a gente veio pro outro lado, por lá por cima da montanha, atravessamos aqui. Aí ficamos refugiados aqui um pouquinho. Porque tava muito difícil de ir atravessar. Aí fizemos altar e tal. Ficamos mais de boa aqui. E depois a gente caminhou até lá, no outro lado. Depois que a gente pegou um chifre longo. Né? A gente conseguiu ir embora pra lá pro meião, pra onde a gente queria morar de verdade. Eu ia morar... Eu ia acabar fazendo aqui a base, mas... Acabou que a gente fez um lugar melhor. O cara construiu lá. Ia fazer pro lado dali, ó. Que era mais plano, sabe? Ele construiu lá no lugar que a gente causou. Eu ia botar essa base longe pra poder fazer o cercado depois, entendeu? Lá eu já fiz diferente. Eu fiz o cercado e depois botei a nossa casa dentro. Pra ninguém pegar. Eita! Caiu. Mas é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Nós estamos limpando a base. Depois vamos botar pra nossa outra base lá. Continuar fazendo nossa base. Progredindo as coisinhas. Agora a gente tem a nossa ponteirona sinistra. A gente pode ir lá naquela montanha rapidamente. Isso aí é minha. A gente pode ir lá naquela montanha bem rápido. Pegar uns cobres e voltar pra casa correndo. Eu tô pesado, hein? Voltar pra casa correndo. E não vamos precisar, tipo, de... Tipo... Não vamos ficar sem recurso mais, né? Assim... Pode ir na montanha rapidão, pegar uns ferros e sair correndo, entendeu? Porque com essa pantera aqui a gente consegue correr dos bichos. Ou se eles não pararem de agrar nunca, a gente tenta matar, né? Porque ela é fortuna. E também a gente pode fazer uma expedição qualquer dia pra voltar pra nossa cidade. Porque a cara até viu uma runa de teleporte ali. Uma parada assim. Só que eu acho que não vai com bicho. E se a gente for com a runa de teleporte e não conseguir voltar pra casa com a runa de teleporte também, que eu acho que não dá, não é bom. A gente vai ter que ir com o bicho andando até lá mesmo. Porque eu quero ir lá comprar umas paradas, sabe? Com as armaduras melhoradas e tudo mais. Também no próximo episódio vamos ver se a gente faz umas armaduras boas. Porque a gente tá muito frágico com essas armaduras aqui de pano ruimzona, tá ligado? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo de Dark and Light. Olha o falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.